Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. O assunto de hoje é Hyperion, o maior proto-super-aglomerado de galáxias. Astronomos do Observatório Sul-Americano Ezo, localizado no Chile, descobrem o maior proto-super-aglomerado de galáxias. Vamos falar sobre Hyperion. Proto porque está em formação, super porque é super. Aglomerado porque são muitas, muitas galáxias. Essa descoberta foi possível graças ao poderosíssimo telescópio VLT do Ezo. VLT significa telescópio muito grande, Very Large Telescope. E é até o momento o maior conjunto de telescópios óticos do mundo. E fica no deserto do Atacama, Chile, no planeta Terra. Uma equipe de astrônomos liderada por Olga Kukiat, do Instituto Nacional de Astrofísica, INAF. Localizado em Bolonha, Itália. Identificaram o colossal aglomerado de galáxias usando o VIMOS, que é um dos instrumentos do VLT. Hyperion está tão, tão distante de nós, que está mais perto do início do universo. Apenas 2,3 bilhões de anos do famoso Big Bang. E é a maior e mais massiva estrutura encontrada, tão próximo da formação do universo. Realmente um dos limites do universo conhecido. Hyperion possui uma massa de mais de um milhão de bilhões de vezes da do Sol. Esse negócio de um milhão de bilhões é difícil de imaginar. Vamos simplificar. Primeiro escreva um bilhão. Assim. Agora multiplique por um milhão. Desse jeito. Colocando na base 10. 10 elevado a 9, porque é um bilhão. Tem nove zeros. Vezes 10 elevado a 6, porque é um milhão. Seis zeros. Todo mundo sabe que multiplicação de base 10 é assim. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 10 elevado a 15. Ou seja, 1 elevado a 15 zeros. Então, esse é o número de um milhão de bilhões. Simples, não? Continuemos. Existem muitas estruturas no universo com essa massa. Mas agora, semelhante massa encontrada no início do universo surpreendeu os astrônomos. E eu e você. Por que surpreendeu? Vou explicar. Esses aglomerados de galáxias são identificados através do espectro eletromagnético. Esse é o espectro eletromagnético. O espectro visivo da luz. Normalmente, essas estruturas, esses superaglomerados, são encontradas em desvio para o vermelho, mais baixo. O que significa que o universo teve mais tempo para evoluir e construir coisas tão grandes. Agora, descobrir uma estrutura tão grande como essa em um desvio para o vermelho mais alto, significa que o universo evoluiu quando era mais jovem, pelo menos mais jovem do que se pensava. Então, veja a importância de descobrir e estudar as galáxias. Onde está localizado o proto-superaglomerado de galáxias de Perion? Na constelação da Cestante, no campo Cosmos. Cestante, tudo bem, é uma constelação. E esse tal de Cosmos? Cosmos é uma pequena área do universo profundo. Pequena para o olho humano, porque para o VLT, essa área abriga milhares de objetos cósmicos. Existem outros campos além de Cosmos. Vamos continuar com o Imperium. Superficialmente, nada diferente. Pois, embora o super tamanho de Imperium seja comparável ao tamanho de superaglomerados mais próximos da Via Láctea, Imperium tem uma estrutura muito complexa. Sete regiões de alta densidade já foram observadas. Regiões essas conectadas por filamentos, filamentos de galáxias ou superaglomerados mais próximos de nós, tem a mania de manter uma distribuição de massa mais concentrada com estruturas mais visíveis. Mas em Imperium, a massa é distribuída de maneira muito mais uniforme em uma série de espécies de bolhas conectadas, povoadas por associações fracas de galáxias. Essas diferenças de estruturas de superaglomerados mais próximos e mais distantes se deve talvez devido ao fato de que os nossos vizinhos tiveram muito mais tempo para juntar matéria em regiões mais densas devido à gravidade. Ao passo que em Imperium houve muito menos tempo para essa formação. Como estamos olhando para um superaglomerado muito, muito, muito distante mesmo. E como sabemos que quanto mais distante olhamos para o universo, mais para o passado estamos olhando, pois estamos observando apenas a luz que está chegando até nós. Assim como nosso Sol, vemos ele com oito minutos de atraso, que é o tempo que sua luz demora para chegar na Terra. Então Imperium hoje deve ter evoluído para uma estrutura semelhante aos dos superaglomerados mais próximos de nós. Como por exemplo, superaglomerados que compõem a Grande Muralha de Sloan, que é a terceira maior estrutura conhecida no universo. A segunda maior é a Ryug LQG e a primeira é a Grande Muralha Hércules Corona Borealis. Ou ainda, os superaglomerados de Virgem, que é onde está localizado a nossa Via Láctea. E qual o sentido de estudar esses superaglomerados? Compreender Imperium e comparando-o com os superaglomerados mais próximos, pode fornecer respostas sobre como o universo se desenvolveu no passado e como se evoluirá para o futuro, dando-nos a oportunidade de desafiar alguns modelos de formação de superaglomerados. Eu sou o Héctor e esse foi o meu vídeo. Espero que gostem. Deixe seu like, seu comentário, sua inscrição. Se não for inscrito, para não perder os demais vídeos. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus